Olá galera, antes do vídeo quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva e deixe seu like. Fique agora com o pancadão caipira de Os Caipira Top. Tô gostando da morena, tô amando a loria, tô amado, namorado, tô querendo a escurinha. Eu sou um homem direito, pode crer que sou perfeito, ainda vou dar um jeito. Todas quatro, ser só minha, a morena e a loirinha, a mulata e a escurinha, a paixão da vida minha. Minha vida é alegre, porque tenho quatro rainhas, Sete dias da semana, e eu gosto da vida minha. Sexta e sábado é com a morena, quarta e quinta é com a loirinha, e o domingo é com a mulata. Segunda e terça é com a escurinha, a morena e a loirinha, a mulata e a escurinha, a paixão da vida minha. De janeiro a dezembro, de ano novo ao natal, eu dedico o meu amor para os quatro e parte igual. Todas por mim são amadas, nenhuma fica zangada, e eu falo pra amassada, ser direito não faz mal. A morena e a loirinha, a mulata e a escurinha, a paixão da vida minha. Os Caimira Top Por favor não venha com mentiras, pelo amor de Deus. Se você não me quer, eu aceito a realidade, prefiro ouvir uma triste verdade, do que mil mentiras só pra me agradar. Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor. Só espero que os seus carinhos não sejam forçados, se for necessário eu morro apaixonado, mas o nosso caso para por aqui. Não, não quero piedade, amor pela metade. É pouco pra nós dois. Não, não repare meu jeito, desculpe querida, mas eu não aceito ser feliz agora e sofrer depois. Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor. Não, não reclamo mais. Não reclamo mais, me deixe a triste seu modo de agir. Só espero que os seus carinhos não sejam forçados, se for necessário eu morro apaixonado, mas o nosso caso para por aqui. Não, não quero piedade, amor pela metade. É pouco pra nós dois. Não, não repare meu jeito, desculpe querida, mas eu não aceito ser feliz agora e sofrer depois. Não, não repare meu jeito, desculpe querida, mas eu não aceito ser feliz agora e sofrer depois. Não, não repare meu jeito, desculpe querida, mas eu não aceito ser feliz agora e sofrer depois. Não dormo mais, perdi minha paz, depois que eu fiquei sem você. Coração vazio, no peito tão frio, chorando e querendo te ver. Converso com a lua e saio pra rua, tentando te encontrar. Depois dos embalos, das noites perdidas, sozinho eu fico a pensar, ai, ai, ai. O que que eu sou sem você? Nada, 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 nada. Sem você o que que eu sou? Nada, nada, nada. O que que eu sou sem você? Nada, 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 nada. Sem você o que que eu sou? Nada, nada, nada. Não durmo mais, perdi minha paz. Depois que eu fiquei sem você. Coração vazio, no peito tão frio, chorando e querendo te ver. Ei, ei, ei. Converso com a lua e saio pra rua, tentando te encontrar. Depois dos embalos, das noites perdidas, sozinho eu fico a pensar, ai, ai, ai. O que que eu sou sem você? O que que eu sou sem você? Nada, nada, nada. Sem você o que que eu sou? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. O que que eu sou sem você? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada Nada, nada, nada O Skype é a toque Não brinque com a paixão, amigo Tome cuidado Explodiu no meu peito O coração tá machucado Não brinque com a paixão, amigo Ela maltrata Peguei essa doença Quase que esse trem me mata Às vezes fecho os olhos Ela chega de repente Em um raio de luz Vejo ela em minha frente A cena se repete No meu subconsciente Um sorriso e um olhar O coração ficou doente Não brinque com a paixão, amigo Tome cuidado Explodiu no meu peito O coração tá machucado Não brinque com a paixão, amigo Ela maltrata Peguei essa doença Quase que esse trem me mata Estou sem direção Em um beco sem saída Se paixão virar amor Quero ela em minha vida Meu peito está doendo É uma barra Noite e dia Fica sem ter meu bem Encrada em cruz Encrada em cruz Ave Maria Não brinque com a paixão, amigo Tome cuidado Explodiu no meu peito O coração tá machucado Não brinque com a paixão, amigo Ela maltrata Peguei essa doença Peguei essa doença Quase que esse trem me mata Não brinque com a paixão, amigo Tome cuidado Explodiu no meu peito O coração tá machucado Não brinque com a paixão, amigo Ela maltrata Peguei essa doença Quase que esse trem me mata Óscar e vinha top Não vai embora, meu amor Fique comigo Você vai correr perigo Se ficar longe de mim Desde criança de você Eu tomo conta A nossa casa está pronta Vou construir um jardim Eu esperei até você Planharidade Dentro da realidade Você já está sendo minha Quero fazer do nosso lar Um paraíso Menina, agora eu preciso De você, minha rainha Tenho o direito de não deixar você partir Tem muita gente por aí Querendo ver nosso fim Todo esse tempo que fiquei te esperando Agora no fim do ano Vou trazer você pra mim O nosso amor é grande desde criança Todos nós temos esperança De nos casar no Natal Você menina Você menina É que meu coração gosta Eu vou ser seu guarda-costas Para livrar-te do mal Não vou deixar você, meu bem Sair sozinha Do jeito que é bonitinha Tenho medo de te perder Algum rapaz que não tem amor na vida Vai te chamar de querida Querendo ganhar você Mas meu benzinho sempre foi obediente Isso me deixa contente Eu te quero sempre assim Nada de mal Não quero que te aconteça Por isso me obedeça Fica bem perto de mim Os caipira top Morena dos olhos preto Está sorrindo e me olhando Esse seu jeito de olhar Que está me machucando Quero falar com você De você estou gostando Ai, ai Uma hora igual você Mamãe está esperando Ai, ai Seu olhar é tão bonito Lindo é seu jeito elegante Estou ficando quase louco Com o seu lindo semblante Seus cabelos penteados Me machucam a todo instante Ai, ai Morena, você parece Uma pedrinha de brilhante Ai, ai Se eu ganhar você Morena, meu sonho vou realizar Meu coração tá batendo E pediu pra te abraçar Você encosta no meu peito Seus lábios eu vou beijar Ai, ai A mãe me pediu uma nora Promete e vou te levar Ai, ai Se eu ganhar você Morena, meu sonho vou realizar Meu coração tá batendo E pediu pra te abraçar Você encosta no meu peito Seus lábios eu vou beijar Ai, ai A mãe me pediu uma nora Promete e vou te levar Ai, ai Música Os caipira top Todo mundo que eu encontro Quer saber Se eu ainda Se eu ainda Sinto falta De você De você Não respondo Mas meu peito Tenho vontade De dizer Outro amor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Minhas noites São vazias Sem você Os meus dias são escuros sem te ver Minha vida é tão triste desde que você partiu Outro amor nunca mais, nunca mais Eu queria tanto, tanto te esquecer Mas em tudo vejo um pouco de você Sem destino vou sozinho com você no coração Outro amor nunca mais, nunca mais Sem destino vou sozinho com você no coração Outro amor nunca mais, nunca mais Não adianta vir falar comigo Saiba que nunca te darei perdão Juro jamais quero papo contigo Pensei e tomei essa decisão Você vacila quase toda hora Eu te perdoo e você sempre esquece Só acredita no que falo lá fora Eu falo sério e você nem dá bola O que você faz ninguém merece Eu te dei todo o meu amor, o meu carinho Fui fiel por inteirinho e você não acreditou Me deixei em paz, prefiro seguir sozinho Quem sabe no meu caminho apareça um grande amor Não adianta vir falar comigo Saiba que nunca te darei perdão Juro jamais quero papo contigo Juro jamais quero papo contigo Pensei e tomei essa decisão Você vacila quase toda hora Eu te perdoo e você sempre esquece Só acredita no que falo lá fora Eu falo sério e você nem dá bola O que você faz ninguém merece Eu te dei todo o meu amor, o meu carinho Fui fiel por inteirinho e você não acreditou Me deixei em paz, prefiro seguir sozinho Quem sabe no meu caminho apareça um grande amor Eu te dei todo o meu amor, o meu carinho Fui fiel por inteirinho e você não acreditou Me deixei em paz, prefiro seguir sozinho Quem sabe no meu caminho apareça um grande amor Fui fiel por inteirinho e você não acreditou Nós estamos separados E eu aqui continuo apaixonado por você Sabe amor, felicidade pra nós dois ainda existe Estando longe de você eu fico triste a sofrer Nessa doença só você é um remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá forças Vem na coragem pra que eu possa caminhar Nessa doença só você é um remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá forças Me dá coragem pra que eu possa caminhar Sabe amor, felicidade pra nós dois ainda existe Estando longe de você Estando longe de você eu fico triste a sofrer Nessa doença só você é um remédio Nessa doença só você é um remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá forças Você estando ao meu lado me dá forças Me dá coragem pra que eu possa caminhar Nessa doença só você é um remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá forças Me dá coragem pra que eu possa caminhar Nessa doença só você é um remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá forças Pela coragem pra que eu possa caminhar Os Caipira Top Eu tentei te esquecer Tentei viver sem você Mas não deu Pra você tudo acabou Mas pra mim o nosso amor Não morreu Não morreu Eu tentei te esquecer Tentei viver sem você Mas não deu Pra você tudo acabou Mas pra mim o nosso amor Não morreu Não morreu Não morreu Não morreu Porque eu te amo demais Te amo demais Eu te amo Não morreu Não morreu Não morreu Não morreu Porque eu te amo demais Te amo demais Eu te amo Eu tentei te esquecer Tentei viver sem você Mas não morreu Não morreu Não morreu Não morreu Não morreu Não morreu Porque eu te amo demais Te amo demais Eu te amo Não morreu, não morreu Porque eu te amo demais, te amo demais, eu te amo Não morreu, não morreu Porque eu te amo demais, te amo demais, eu te amo Não morreu, não morreu, porque eu te amo demais, te amo demais, eu te amo Obrigado por assistir